Vou passar um vídeo aqui que colabora com a sua ideia, mas não se encante muito, porque eu vou dar linha pra você se enforcar aqui. Mas vamos lá. Essa daqui colabora com a ideia que você tem. Vamos lá. Quando foi que isso já aconteceu e qual é a má notícia? Quando você saiu de tração animal pra motor à explosão, nenhuma fábrica de carruagens conseguiu fabricar um automóvel. E aí desapareceu um número muito grande de profissões que estavam associadas a cuidar de carruagens e carroças e cavalos. Nas cidades, inclusive. Tinha pessoas que só faziam isso. E você passou a ter burra. Posso fazer uma pausa aqui? Olha a cara desse maluco. O assunto tá bom. Vamos combinar uma coisa. Ele pode estar interessado. Eu não conheço esse jornalista aí, Rafael Hernandes da Folha de São Paulo. É assim, ele pode estar até interessado nesse assunto, mas pra mim parece que ele tá dormindo mentalmente. Sabe quando você tá tipo olhando pra pessoa e tá dormindo? Sim, o cara dormindo na reunião, né? Tipo, eu não sei o que tá falando. Tá pensando em outra coisa. É. Bom, vamos deixar o... O professor aqui, ó, cientista da computação, o doutor, pica da galáxia, fala, ó, ele tá comentando da revolução industrial que ela veio ocorrendo. Doutor... Esse é doutor, Silvio Meira, né? Silvio Meira, muito bem. Ele é doutor. Então ele tá comentando, né? Então ele falou, ó, quando veio o carro, o que aconteceu com as carruagens? Então, deixa o cara terminar aqui, ó. Borracheiros, mecânicos, montadores, gente que era especialista em fabricar banco, oficina de manutenção, assim por diante. Isso foi uma mega transição ali no começo do século XX. Nós estamos vivendo essa transição agora. Não é por causa de inteligência artificial, é por causa de tecnologias de informação. Elas estão penetrando na sociedade cada vez mais e se transformaram num fator diferencial de produção num número muito grande de mercados. Já vem acontecendo. Como é que a gente tem retreinado, reeducado e preparado as pessoas para esse futuro? Veja. Bom, a gente já vai entrar nessa ideia de como que a gente tem preparado as pessoas para esse futuro. Mas antes, então ele colabora com a sua ideia, ele disse que, né, ninguém que fabricava carruagem, cuidava de manutenção de carruagem, de cavalo, fabricou carro. Foi uma outra galera que veio fabricando carro e ocupou o espaço que era de mobilidade na época animal por mecânica automóvel. gerou vários empregos, borracheiro, o cara que constrói peças e tal. Cara, a gente tem bastante coisa aqui no Brasil disso. Isso a gente participou, participa. Mas demorou também, porque você vê, isso foi no começo do século XX, ou seja, 1900. A primeira montadora, acho que veio para o Brasil na década de 50, 30, sei lá, foi bem depois. Foi bem depois. Foi bem depois. A gente está falando de se tinha carros, eu acho que em 1900, na Inglaterra, Estados Unidos, alguma coisa assim. Foi até aqui em 1930. É. E para frente. Então, a gente demorou para fazer parte. Ou seja, a gente não tem uma indústria brasileira, de fato, com... operando. Até teve o Gurgel, que você comentou, mas enfim. Ah, mas o Gurgel é muito mais para frente, está falando de década de 80. Sim, então você vê. Aí você já tinha perdido o mercado para caramba. Enfim, você já não tem condição de, sei lá, só você inovar muito naquele setor, mas é difícil, porque assim, como que você prepara pessoas para ocuparem novas posições, a ponto até de chegar em inovação, então quer dizer, você tem que... É mais fácil um alemão inovar com automobilismo, que tem a indústria montada lá, ou inglês, que nem se falou, desde 1900, antes até, o cara conseguir inovar dentro do automobilismo do que você que vai começar agora. E tecnologia, qualquer uma, qualquer tecnologia, sim, o cara entende muito, já experimentou muita coisa, ele vai conseguir fazer coisas cada vez melhores, diferentes, com mais qualidade, você começa agora, você começa engatinhando, você não tem nada disso, você não tem inteligência, né? Ele comenta aqui no próximo bloco, não sei se você tem alguma coisa ainda para falar, porque ele colabora com a sua ideia, novos postos surgirão. Eu só queria fazer uma pequena observação aí, que assim, a gente fala muito do Brasil ser subdesenvolvido aí, você citou a Alemanha numa transição ali tecnológica de carro, na criação de carro, mas na própria Alemanha, as grandes indústrias alemãs automobilísticas estão brecando esse avanço tecnológico lá, tipo, fazendo lobby lá para não fazer esse avanço lá dentro, entendeu? Sabe aquela coisa da... Hoje, hoje, sabe aquela coisa da Kodak lá, tipo, fazer lobby para não ter câmera digital? Está acontecendo a mesma coisa. Eles não estão percebendo... Você disse com carro elétrico. Com carro elétrico, com carro autônomo, autônomo, né? Então... Autônomo. É isso, entendeu? É porque eles sabem que a Tesla, por exemplo, é uma empresa de computadores que resolveu botar roda no computador. Então, há uma certa dificuldade imensa dos engenheiros de automobilismo e de toda a cadeia do automobilismo de fazer um computador sobre rodas. Porque é diferente você pegar um carro e embutir um computador dentro dele. Não, os caras fizeram um computador. O Tesla faz download de atualização. Então, tem fato aí que teve um furacão. As pessoas não teriam autonomia para a bateria do Tesla atravessar 400, 500 quilômetros lá. Não lembro quantos quilômetros eram. Para sair da zona. Aí, eles lançaram a Tesla. Os engenheiros foram lá. Em uma noite, fizeram várias ideias. Estamos lançando uma atualização de emergência para o seu carro fazer o download igual o seu celular faz. ele desligou tudo do carro que era supérfluo para ter mais ganho de bateria suficiente para o motor para os caras conseguirem sair da região onde estava o furacão. E diminuir porque assim, só para as pessoas entenderem, não sei se todo mundo sabe, todos os aparelhos eletrônicos hoje em dia que funciona a bateria, eles trabalham com um negócio chamado de reserva de bateria. Ou seja, porque assim, por mais que acabe a bateria, ele fica ligado ali porque ele tem todos os componentes que eles só funcionam ali com energia. Então, ele tem o que a gente chama de reserva de bateria. Quando o teu celular desliga, que fala, acabou a bateria deu 0%, não ele desligou efetivamente, por trás ele continua energizado ali para ele não perder toda aquela capacidade de memória, de coisas que ele tem que ir processando ali. E foi exatamente isso que o pessoal da Tesla, ele consumiu, ele baixou o nível de reserva deles de 20%, desligou mais um monte de coisa que ele não precisaria para conseguir sair do furacão. Então, é uma característica que, cara, o carro que você tem hoje, que a maior parte das pessoas aqui devem estar ouvindo a gente ou assistindo, tem, ele é aquilo, você compra, ele é aquilo, não tem muito o que fazer. E a ideia desses caras que vêm com carro elétrico é de você ter um, como se fosse um smartphone gigante que você pode andar dentro, né? Então, ele, aplicativos novos, que vão fazer coisas novas, vai deixar o interior do seu carro colorido, quando você comprou não era, agora vai ser, né? As luzes internas e tal, porque você tem um novo aplicativo, enfim, você tem uma série de coisas ali que você pode fazer. É bem bacana essas ideias. Se vacilar vai chegar num nível de ter, você pode, eu já vi caras falando que você vai poder mudar a cor do carro de acordo com como você muda de roupa, né? Eu vou ver se eu trago aqui pra gente, tem já tinta que ela muda de cor com onda elétrica, então, já pra fazer carro mudar de cor, pelo lado de fora, você vai, ah, hoje eu quero sair com o carro amarelo, daí você entra lá no painel do seu carro, aperta um botãozinho lá, tudo amarelo. O pessoal fala, ah, isso não existe, eu vou trazer aqui pra você ver. Mas não importa qual que seja a tecnologia, né? Pode ser que, tipo, os caras criam nanotecnologia com nanoleds e aí você pode também fazer. E aí eu lembro muito do Henry Ford, tipo, ó, você pode escolher a cor do seu carro desde que ela seja preta. É, eu falo, cada vez, fabrico qualquer, fabrico o carro de qualquer cor, desde que seja preto, é, ele falou. Porque era mais barato a tinta preta, né, pra ele. Isso, mas assim, e ele não tinha uma linha de produção pra trocar a cor do carro, né? Não tinha como ele falar, ah, esse carro é preto, esse carro é azul, esse carro é vermelho, não. A linha de produção é só uma cor só e vai. Uma cor só e vai. E aí, aí você lembra que remete exatamente a Henry Ford, né? Tipo, se a gente tá trazendo um computador que te locomove, você imagina a capacidade, tipo, de mudança disso, né? É um bagulho absurdo. E aí, quando esse tipo de indústria de pessoas que não eram do automobilismo começam a fabricar, então, quem é do automobilismo hoje quer frear. Foi o que aconteceu aqui que ele comentou no começo da revolução industrial, não foi a primeira, mas quando entrou o automóvel dentro dessa ideia em torno de 1900, a indústria de mobilidade da época era animal, ao invés dela dominar a tecnologia de carro e começar a transformar, não, ela quis permanecer e de todo jeito, por quê? As pessoas não estavam preparadas, o cara que era ferreiro lá, sei lá, você fala assim, não sei, quem mexe, celeiro, fazer a cela de cavalo, não queria estudar para aprender a fazer banco de estofado para os carros, ele queria continuar fazendo, mexer com couro, lá fazer a cela. Então, não sei nem se eu inventei uma palavra aqui, celeiro, não sei quem trabalha com celeiro. Não, mas eu também não faço a mínima ideia porque não é da nossa época, mas enfim, o que eu acho, moderno, é que se generalizou muito. pode ser que uma galera que estava entrando nesse mercado que fazia cela ali e como ele já tinha um certo conhecimento na parte de estofado, ele foi fazer banco de, fazer banco, né, que nessa época lá era... É celeiro mesmo, acertei. É, celeiro. É que celeiro tem aquele lugar que fica o cavalo também, não é? Não tem, não é isso? Não, não sei, celeiro com S aqui é o cara que faz cela. É, eu acho que celeiro com C é onde fica o cavalo, aqueles galpões, assim, se eu não me engano, posso pesquisar também, mas, deixa eu ver, celeiro. Como é? Com C, desculpa. Com C, com C é celeiro da fazenda e é com C aí e tal. agora com S é o cara que faz cela. Deixa eu mostrar aqui pra você, então, essa reflexão de as pessoas estarem preparadas para ocupar novos cargos e até uma indústria inteira, uma mentalidade da indústria inteira tá aculturada, disposta a fazer a empresa mudar de segmento. Sei lá, eu fabricava carruagem, agora eu vou fabricar carro, ou seja, a mentalidade do dono da empresa, de todo mundo que trabalha nela tem que mudar, né? Senão, ó, como é que a gente tem retreinado, reeducado e preparado as pessoas para esse futuro? A resposta é, a gente não tem. O que era que a gente deveria estar fazendo há décadas? Décadas. A gente deveria estar fazendo com que todo aluno do ensino médio chegasse no terceiro ano do ensino médio sabendo programar. Não era entendendo o que é um programa, não. não estou falando de educação para basicamente você saber como usar, eu estou falando para saber fazer. É uma espécie de uma nova matemática, é uma matemática que opera, que aciona a informação, muda mundos, faz coisas ao nosso redor. O mundo precisa dessas pessoas numa escala que tem uma particular instituição que analisa o mercado de trabalho no Brasil que diz que tem, que há no Brasil no momento, alguma coisa como mais de um milhão de postos de trabalho anunciados para tecnologia de informação e comunicação. Veja, anunciados. E a gente não tem gente para preencher esses cargos. Por quê? Porque o sistema educacional não forma. Não forma como deveria formar. Concorda? A gente fala isso daqui há uns 15 episódios, né? Que a nossa base educacional aqui não prepara para o mercado que já está na boca, né? Por exemplo, ele falou do ensino médio, eu vou além. O menino hoje que está sendo formado na faculdade em ciência da computação, ele não está preparado para o que o mercado está exigindo. Sim, mas o que ele está chamando a atenção é que a gente tinha que ter isso igual os indianos tem. E lá no colégio, na quarta série, o cara já sabe programar. E aí ele tem uma noção de tecnologia que não é tipo um diferencial. É osmose, todo mundo sabe fazer isso, sabe? E aí você tem condição de, cara, o que a gente contrata de gente ruim em tecnologia para trabalhar, cara? Porque o cara faz um cursinho, ainda mais depois da pandemia, que o cara ficou em casa, resolveu estudar um cursinho rápido aí de 48 horas, sei lá. E, bom, agora eu já sou programador, agora eu já manjo tudo. Gente ruim demais, fabricando lixo, software bugado, cheio de problema. Sabe, que o piola sempre fala para a gente, né, Vicente? Na nossa época só tinha tal do full stack, ou seja, você faz tudo. Agora é tudo dividido e ninguém sabe trabalhar direito, é uma merda. vai fazer e, assim, cada vez mais essa galera vai ficar menos ainda que a gente estava conversando outro dia lá do tal dos low code, né? O cara, às vezes, não vai precisar nem saber programar, ele, através de blocos ali, ele vai conseguir ir criando programas. Só que eu duvido que essa galera... Você comentou um negócio que é engraçado, Vicente, porque, assim, nem para o no low code, que é sem usar código, né, só arrastando as coisas, tem gente preparada. É isso que eu ia... Mas aí eu ia concluir falando isso, que eu garanto que essa galera que está sendo formada no ensino médio, hoje, nem isso eles conseguem utilizar. A não ser uma galera que faça ensino técnico, alguma coisa, assim, voltada para a área, vai conseguir. Mas, assim, a galera que faz o ensino médio por fazer... Gente, eu não estou falando de escolas, tipo, de alta elite, tá? Eu estou falando, tipo, nível educacional brasileiro médio. Tem um porém nessa ideia de alta elite, porque é o seguinte, o cara que está em uma escola da alta elite, ele tem algumas matérias lá relacionadas a mercado financeiro, que é para o cara sair de lá já sabendo qual universidade americana ele vai fazer, para depois cuidar das empresas da família, quer dizer... Eu vou discordar de você. A ideia desse professor, Vicente, é para a massa, para a gente ter os operários... É, mas é isso que eu estou falando. Mas quando eu citei que a escola de alta elite, é porque eu sei de escolas de alta elite que você tem cursos de robótica gratuitos ali e quando você faz um curso de robótica, você tem que ter toda uma noção de programação para fazer o curso de robótica. Então, assim, quase que 100%, não vou citar nomes de colégio, porque se eu esquecer algum eu vou estar sendo injusto, mas essa galera tem curso de robótica lá dentro. Então, se ela tem curso de robótica, ela tem curso de programação. É, por isso que eu falei, esses colégios mais caros, até tem, entendeu? Você não é obrigado a fazer. O pensamento do brasileiro médio com relação a isso e das autoridades que cuidam da educação no Brasil, que existe muita gente boa, mas não tem recurso, e aí o cara não consegue tirar do papel aquilo que ele estuda, né? Que ele... Você tem um experimento aqui e ali de colégio que os caras fizeram, tal, e funciona... Mas não entra na sociedade, na rede. O político não quer injetar dinheiro ali e tal. A gente não tem pesquisa. Então, você tem, assim, é uma ideia média de que, cara, que era... Lembra que tinha datilografia antigamente, que é aprender a digitar? Então, o cara já está aprendendo na escola. Línguas, né? Para o cara poder dominar vários... Habilidades. Ele tinha aula de... É, o cara tem lá um inglês, mas é tudo muito pouco. O que esse cara está falando é justamente isso. A gente tinha que ter matérias como se fosse matemática dentro do colégio para o cara sair entendendo de tecnologia. E aí, o Brasil ia começar a entrar nessa onda de conseguir postos de trabalho... Mas eu estou concordando. Eu estou concordando com você. Só te corrigi nesse negócio das escolas de alta elite que já é uma realidade há muitos anos. Mas... E a gente sempre fala isso daqui já há um bom tempo moderno. O que que é? Cara, enquanto a gente não começar a preparar a nossa população para o atual, eu não estou nem entrando no mérito do futuro. Estou falando para a população atual. Que é criar aquela base. Não sábado mesmo. Estávamos no bar e a gente falou exatamente isso. Que se você não faz investimento básico na educação, você não consegue fazer essa transição econômica daqui para frente. Tipo, não consegue fazer isso. Existe uma linha muito tênue porque você vê, Vicente, eu vejo um bocado de gente, professor, pedagogo, psicólogo, falando que tela é horrível para as crianças com 3, 4 anos de idade. Só que é o seguinte, a pergunta é, essas crianças de 3, 4 anos de idade hoje, o que que elas vão ter no futuro? Tela, brother. 359 milhões de telas. Entendeu? Óculos Vision Pro lá que agora está lançando. É, mas assim, quando eu faço um negócio com uma lentezinha de merda. E aí, velho, você está preparando esses caras para o futuro? Ou você está preso numa ideia, sabe? Que o cara vai criar vaca? É, eu sei isso, cara. É, sabe? Aí faz mal para a saúde, cara. Tudo faz mal para a saúde. É a mesma coisa eu falar assim, olha, eu não vou ensinar as crianças a automobilismo, por exemplo. Não vou dar educação no trânsito porque eu não quero fomentar que a fumaça que sai do carro é tóxica e vai poluir. Então, sabe? É uma ideia aqui, cara. O maior índice de morte, o maior índice de morte do Brasil é de trânsito, né? De trânsito. Nessas linhas aí de pensamento, quer dizer, assim, faz mal para a criança, as telas, cara, não volta mais, sabe? E essas pessoas, elas, principalmente pandêmica, aquela criança que nasceu durante a pandemia, os primeiros contatos sociais dela foi com videochamada, sabe? Tipo, a relação que essa geração nova tem com a tecnologia é muito mais intrínseca do que as outras gerações anteriores, Até pegar a virada onde pessoas que nasceram não tinha ainda essa, não tinha internet, não tinha nada. Cara, você está treinando esse cara para o futuro ou dentro de um dogma, dentro de uma ideia conservadora? Eu vejo as empresas, Vicente, por exemplo, um movimento no mundo todo, não é só no Brasil, não, no mundo todo, de tentar conservar o trabalho presencial, e daí voltar do home office para o presencial. Isso, algumas dizem que, ah, é porque a cultura da empresa é melhor sendo presencial. Cara, até concordo com todas essas afirmações, só que a minha pergunta é a seguinte, as pessoas estão mais preocupadas em manter uma cultura que ela serviu até agora para o mercado passado até hoje, do que olhar, cara, é a chance de eu criar, de eu mudar a minha empresa para uma cultura que vai para o futuro. Em outras palavras, a gente tem empresas querendo continuar com a carruagem, com animais fazendo mobilidade, cavalos, do que ela aprender e contratar gente e ensinar a gente a fazer o trabalho de forma... Mas assim, agora eu vou entrar numa coisa que vai ser bem polêmica. Cara, se você não consegue transmitir a tua cultura de maneira online, você tem que repensar como é a sua cultura. Sim. Se você não consegue... É bem polêmico o que eu estou falando. É muito, mas eu concordo. E assim, além de você tapando o sol com a peneira, que é disso que nós estamos falando aqui, você está querendo conservar uma cultura que hoje, com a tecnologia avançada, hiperconectada, a gente tem, não vai se segurar tão fácil, ela vai esfarelar. Você não tem mecanismos, você não está fazendo parte do jogo. Então, você está abrindo espaço para pequenos empresários conseguirem as melhores cabeças para trabalhar e tudo mais, porque vão saber fazer essa cultura online. E assim, ela não é igual, ela vai ser outra, é uma outra coisa. E essa outra coisa você tem que dominar. que mesmo que seja igual, mas se você não tem uma capacidade de transmitir a tua cultura de maneira online, ou seja, tipo, o cara que é teu colaborador, através só de uma reunião de vídeo ali, você conseguir, ou através de comunicação, do marketing, blá, 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 você conseguir fomentar suas missões, visão e valores, cara, é uma coisa errada. Você vê, a gente passou no episódio passado, um vídeo que o cara estava falando, as pessoas mais jovens, crianças, que têm mais facilidade com o mundo virtual, se comunicar virtualmente, e mais dificuldade presencialmente, porque elas foram mais treinadas para o virtual, elas têm pouco contato presencial, em função de toda essa transformação que a gente está vendo no mundo, pandemia e tudo mais, acelerou isso daí. A gente, que vem de uma outra geração, tem mais facilidade do contato presencial, sabe lidar melhor com essa situação, e muitos de nós têm dificuldade com o virtual, por isso que a gente tem tanto problema em redes sociais, discussões, aquela coisa toda. Pessoa, fisicamente, no tete-a-tete, não vai ofender a outra. No online, ela sente que ela tem uma proteção ali no celular dela, ela escreve uma besteira e manda e está tudo bem. então, quer dizer, não sabe se comportar. No online, no presencial, ela sabe. A gente quer manter a cultura para essas pessoas, só que essas pessoas vão envelhecendo, vão ficando mais caras, vão ficar fora do mercado de trabalho que usa novas tecnologias, então, você não está preparando a sua empresa, Vicente, para o futuro, o cara. Sabe? Tipo, e assim, quando você pega uma visão de outros países que têm uma cultura, uma situação econômica melhor, os caras estão fazendo, eles já estão na nossa frente. Então, voltando, olhando só para o nosso umbigo aqui, Brasil, que é o nosso redor, a gente vai perder a última onda, que é essa terceira onda de aplicações e tudo mais, porque a gente não está preparando ninguém, nem no setor governamental, nem quando você pensa no setor privado, a gente não está fazendo, cara. Mas aí, você deu uma passada de pano para político, eu vou discordar de você. Para mim, é interesse do político manter a população burra. Olha, é completo interesse, cara, é assim, há quem diga que isso existe e há quem diga que isso não passa de uma teoria da conspiração. Eu sei que é teoria da conspiração, eu não sou o cara mais favorável a teoria da conspiração, mas, cara, vendo os políticos brasileiros, tudo bem que tem aquela coisa dos cientistas políticos que o político representa a gente, então, se nós somos burros, elegemos pessoas burras, tal, mas parece que existe uma casta, falando que nem o indiano ali, existe uma casta política que gosta de que a população permaneça burra, porque essa casta continua ali dentro, em cima do poder. e aí isso daí se fomenta, você não investe em tecnologia, você falou agora há pouco, ah, mas é que os políticos lá, eles até têm modelos, mas eles não têm interesse, cara, eles não têm interesse em aplicar, porque ele não quer que a população evolua. Bem da verdade, Vicente, a gente não pode generalizar, mas existem muitos políticos, ou seja, pessoas da classe política, que são muito ignorantes, foram eleitos democraticamente com um monte de voto, mas não estão preparados para assumir nada, o cara não consegue fazer um projeto, nunca estudou nada, tem pouca condição aí de desenvolver. Mas tem político que é muito bom, que você vê que o cara tem uma base de estudo forte, é um pouco, mas tem. Eu concordo com você, tem alguma nova geração de político seguindo aí? Antes de você terminar esse comentário, você pode fazer a gentileza de falar do nosso QR Code e da nossa parceria que é com a Conecta? Posso, lógico, Conecta Nuvem. Por favor. Maior e melhor representação comercial das plataformas Google aqui dentro do Brasil, se você precisa de uma solução de G Suite ali, do Google Workspace, tanto seja o nome, a Conecta Nuvem pode te ajudar nesse sentido. Então, se você é uma make, como eu citei agora há pouco, ou se você é uma grande indústria aí de 13 mil funcionários, ela tem uma solução altamente escalável para te atender. Fora que, se você acessar o QR Code aí, ele vai te jogar direto para o portal deles, portal não, desculpa, para o canal do YouTube deles, que ali tem todos os vídeos, conteúdos que eles vão gerando. voltando na parte da Conecta ali, eles têm também já inteligência artificial integradas nas soluções que eles atendem. Cara, conteúdos e soluções é com a Conecta Nuvem. Muito obrigado, Vicente, excelente. A gente usa a Conecta aqui, inclusive, para fazer nosso trabalho aqui, a gente usa muito o Google Workspace com a ajuda deles. Está aí o QR Code, vocês podem ler ou entrar no YouTube arroba Conecta Nuvem também pode ser pelo site e conhecer tudo que eles fazem ali. Pode continuar, Vic, você estava falando sobre a classe política. Assim, tem uma nova geração de político, de políticos e políticas chegando aí que eu gosto muito das ideias, né? Eu posso citar tanto pessoas de esquerda quanto de direita que no final são ou centro-esquerda ou centro-direita, mais ali. Não cita nenhum, que é para ninguém encher. Ah, não, eu vou citar alguns. Você tem lá a própria Tabata Amaral, a Marina Halou, que tentou sair como candidata prefeita de São Paulo. Você tem isso de um espectro um pouco mais centro-esquerda. Aí você tem o Daniel José do Novo, você tem o Léo Siqueira de centro-direita. Cara, são políticos novos de 30 anos, muito com umas ideias interessantes para frente e assim, e esses quatro que eu citei, não sei se é porque eu me identifico, eles baseiam muito as propostas deles em coisas de educação. A Tabata Amaral, por exemplo, ela é formada em Harvard, conseguiu bolsa, o próprio Daniel José também, o Léo Siqueira, a Marina Halou, eu não sei o currículo educacional dela, mas o Léo Siqueira é um cara que também, tipo, ele era de periferia, conseguiu estudar em colégio através de bolsa, depois foi para a Ínspera também através de bolsa e entrou no mercado financeiro ali, foi fazer os MBA dele fora, e é uma galera que tem as ideias que, tipo, com a educação, é uma nova classe de político. Só que, por exemplo, o próprio Daniel José, na última eleição para deputado estadual, não conseguiu se reeleger. Sabe, parece que existe... A população, quando ela não se identifica com as pessoas que ela quer que represente ela, não vota. Então, essa teoria que você comentou, que ela existe, o Fonseca está inventando, eu sei que ela já existe há muito tempo, de que o político quer que a massa seja de manobra, seja burra, porque daí é fácil de você convencer, você se faz de chucro, você faz de capial lá, de louco e o pessoal acha bonito, ninguém questiona, pô, que esse cara está falando merda aí, não tem nada a ver, porque não tem base de estudo para analisar o próximo e não se identifica. Em outras palavras, é mais fácil você eleger, você pode ver as duas extremas, cara, não sei o que você que está assistindo pensa, mas para mim, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, os dois, não entende nada, fala merda para caramba, não tem estudo, é um menos que o outro, e assim, a grande massa das pessoas, 30% para cada lado, ou seja, porra, é gente para cacete, se identifica com esses caras, sabe, não faz sentido nenhum para mim, é, cada um levou, cada um levou 50 milhões de votos, se o Einstein fosse brasileiro hoje, e estivesse na política, ninguém votava no cara, porque ninguém entende o que o cara que é físico está falando, por quê? Porque a gente tem aí, é sucateado a educação, sabe, é, a gente acha bonito ganhar dinheiro sem estudo, é um negócio que não vai entender, então quer dizer, e aí Vicente, a gente fica nessa, sabe, você concorda com você, a gente tem pouca classe política que a gente elege, dentro dessa classe política, a gente tem poucas pessoas dentro da classe política, que nós mesmos, como cidadãos, acabamos elegendo, capacitadas, para fazer alguma diferença, para fazer a coisa acontecer, e quando você pensa em tecnologia, então o negócio fica difícil. Aí que piorou completamente, né, assim, dentro, vamos, assim, a gente não está no terceiro turno, tá, mas eu queria voltar, é, dentro do plano de governo, né, durante as eleições, tanto de Bolsonaro, quanto de Lula, quase não tinha citação tecnológica lá dentro, quase não tinha citação, o cara não domina nada, e outra, a população não tinha, citação de tecnologia, dentro do plano educacional, cara, é que mundo que esses caras estão vivendo, eles usam as redes sociais, para se elegerem, porque eles usam, os dois, sim, sim, usam, só que eles, tipo, eles não querem fomentar, nenhum tipo de tecnologia, para isso, o que você falou agora, foi perfeito, cara, é, assim, não tem nenhum avanço, eles estão, literalmente cagando, e outra, e a gente está falando, de dois cidadãos, que tiveram 50 milhões de votos, cada um, cara, é um número absurdo isso, cara, é surreal, são 100 milhões de pessoas, votando no final das contas, e, metade do país inteiro, isso, são 220, acho, milhões, é isso, é uma colherzinha, cidadãos, metade é, vota, e quem vota, está dividido, muito nessa balança, é, polarizada, e, assim, representa você, que está, está nos assistindo aí, a mim não representa, né, então, é, fica com essa pulga atrás da orelha também, na minha pequena e na orelha, Vicente, ó, vamos ver o que o professor fala aqui, numa outra entrevista, problema que nós temos, é na mesma, é 24 do 7, é na mesma, ele trocou de camiseta, é, lógico que foi, é 24 do 7, pega outro vídeo, discute comigo, fui eu que separei as coisas, só assiste, 24 do 7, hoje não é ao vivo, lembrando que a gente gravou, no dia 3 de agosto, e você está assistindo a gente, dia 7, não discute comigo, só assiste e comenta, vamos lá, o problema que nós temos, em geral, é que os sistemas de informação, que foram desenhados, ó, aqui embaixo está escrito 2019, tá, então, esse é um trecho de uma entrevista, que está no intervalo dessa, do dia 24, ah, tá, então eu fui enganado, pelo, pela descrição do vídeo ali, Desculpe 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 Obrigado.